Dando continuidade ao trabalho que vocês começaram ontem, nós vamos passar o dia inteiro juntos hoje. Meu nome é João Henrique, eu já estou aqui na Unipública desde 2015. E a parte envolvendo sistemas, envolvendo questões práticas, geralmente sou eu que ministro. Hoje nós vamos tratar da nossa querida ex-social, que está uma ansiedade muito grande, uma preocupação muito grande em relação a isso. No meu entendimento, estudando o sistema, estudando as situações que ele vai exigir, eu vejo que ele é uma situação bem pior do que alimentar ele em si. E o que seria isso? A qualidade da informação que vocês têm lá na prefeitura. Eu faço auditorias também, e às vezes eu trabalho com auditoria no RH. Quando você pede uma pasta de um funcionário na prefeitura, é raro a prefeitura que tenha uma pasta com a vida funcional completa do servidor. E o que vocês vão precisar para isso? Todas aquelas situações que vocês têm dentro do sistema próprio de vocês lá de RH, que é colocado para fechar a folha, para ajustar, vocês vão ter que trazer a realidade disso. O ex-social não tem nada de novo. Ele vai migrar todas aquelas informações que vocês fazem para dentro dele. Ou seja, CFIP, DCTF, que é a contabilidade de vocês, faz todos os dados. E onde que está o perigo disso? Que as informações vão entrar no ex-social e vão para várias entidades. Vai para a Receita Federal, vai para o INSS, e tudo isso tem que estar fechando. Então, digamos, por exemplo, que lá na prefeitura de vocês tem um dito costume de as férias não cobrar o imposto de renda. Não descontar o imposto de renda para aquele servidor. Ou na rescisão, tira o desconto do imposto de renda e a pessoa que vai pagar o imposto de renda para a Receita está lá na frente. Isso não vai poder mais ocorrer. Tem que ser exatamente essas regras que existem aqui. Então, nós vamos trabalhar com essas regras. Vamos fazer um tour pelo sistema, mais ou menos, como vai funcionar. E assim, com essa preocupação que vocês estão, com essa ansiedade, não se prendam nessa prorrogação de um ano. Vão trabalhando em cima para não deixar para a última hora. Tem gente que já falou esses dias assim para mim, João, prorrogar, vai prorrogar de novo. Então, de 2020 vai prorrogar para 2021. Não se prendam muito nisso. Outra situação. Vão trabalhando esses dados de vocês. Por exemplo, chegam lá na prefeitura e conversem com a empresa de sistema DRH de vocês. Está preparado? Chuva. Já cedo. Está preparado para receber, para importar os dados para a E-Social? Não está. Existe alguma prévia do sistema que passe uma validação dos erros, que eu acredito que a maioria deles vai ter, para facilitar a vida de vocês. Ah, João, mas é só em 2021? Eu vou me preocupar só lá em 2021. Não pensem dessa forma. Trazendo isso para outro foco, eu não sei se alguém aqui atua também na área de contabilidade, se vocês pensarem dessa maneira, acontece igual o que acontece com o Tribunal de Contas. Ah, quando o Tribunal de Contas cobrar, eu vou me preocupar com isso. E daí trava tudo. E onde que é a preocupação nessa questão do E-Social? Principalmente para quem depende de certidão, que é a questão da prefeitura. Se vocês não encaminhar, trava a certidão na hora. Então, cuidado com isso. Está indo quando o quê? Então, primeira situação, nós vamos tentar entender essa parte inicial do E-Social, que é a legislação e é o cronograma dele. Eu acho que o professor de ontem já tratou com vocês as questões preparatórias. Então, eu não vou me prender nisso. A gente vai trabalhar dentro do... Vou ter que pegar aqui, não tem jeito. O que é o E-Social? Então, a primeira situação que nós temos que ver é isso. É um instrumento de unificação da prestação de informações referente à escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. Tendo por finalidade padronizar sua transmissão, validação, armazenamento e distribuição, constituindo um ambiente nacional. Decreto 8.373 de 2014. Nós não estamos vivenciando isso ainda por ser órgão público. Mas eu tenho alguns colegas contadores que atuam na área privada e a situação está complicadíssima. Porque ele faz justamente essas obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, junta tudo. E nesse juntar todas essas informações, o encaminhamento para a Receita Federal, etc., e outros órgãos, ele está fazendo o quê? Aumentando a tributação. Então, no nosso caso, não vai surtir muito reflexo nesse sentido, mas vai facilitar. Então, nós temos o cenário a reformular. As empresas e empregadores são obrigadas a preencher diversas declarações e documentos que possuem as mesmas informações. GFIP, FGTS, CAGED, RAIS, Receita Federal, Previdência Social, Comunicação de Acidente de Trabalho, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Tudo isso nós temos um sistema para cada coisa. Hoje. Com a implantação do E-Social, ele vai vir tudo anexado dentro dele. No meu entendimento, vai facilitar a vida nossa, em alguns aspectos. O problema é essa questão inicial. Quando saiu esse decreto da prorrogação para 2021, não é que o sistema do E-Social não esteja pronto. O problema é que os servidores do governo federal não tinham capacidade para receber essas informações de todo o setor público. Então, na área comercial já está difícil, na empresarial já está difícil para eles conseguirem encaminhar, então o governo não tem essa plataforma estabilizada ainda para isso. quais que são os princípios do E-Social? Primeiro deles, viabilizar a garantia de direitos previdenciários e trabalhistas. Racionalizar e simplificar o cumprimento das obrigações. Eliminar a redundância nas informações prestadas por pessoas físicas e jurídicas. Ou seja, justamente essa questão. Faça o DIRF, faça o DCTF, faça o não sei o que, faça aquele outro, faça o CEPHIP, e assim por diante. Eu vou trabalhar num único ambiente que vai gerar essas informações para todos esses entes. Aprimorar a qualidade das informações e das relações de trabalho previdenciárias e tributárias. E, na verdade, para o governo, para não ter nenhum tipo de sonegação nesse aspecto. E conferir o tratamento diferenciado a microempresas e empresas de pequeno porte. Decreto 8.373 de 2014. Está complicado esse computador. Premissas do E-Social. Construção coletiva e gestão compartilhada. Autonomia no tratamento das informações e utilização das informações no limite das atribuições e competências. E prestação única da informação. Então, vocês vão prestar a informação no E-Social. E o E-Social vai dar esse destino dessa informação para as diversas esferas que nós vamos verificar um pouco mais à frente. Não está normal isso. Pois é, mas vai ficar complicado. Deixa eu tentar fechar aqui um... Ontem já estava assim ou não? Claro. O problema é que se eu apertar duas vezes, ele passa duas telas. Aí está... O meu raciocínio vai lá na... Entre os participantes. Primeiramente, Caixa Econômica Federal, representado pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia. Ou seja, para cumprimento do Fundo de Garantia. Segundo, que vai buscar essas informações do E-Social, é o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Terceiro, Ministério da Previdência Social. Quem tem fundo de previdência, todas aquelas informações malucas que a gente tem que informar lá bimestralmente. De PR, da IR, não sei mais o quê. E aquele monte de informações, também vai buscar essas informações do E-Social. E aonde que vocês vão ter que ter cuidado com isso? E eu sempre falo assim, tem algumas coisas na Prefeitura, na Câmara. A Câmara não tem tanto trabalho, mas na Prefeitura. Primeira coisa que os prefeitos fazem, é se faltou dinheiro, primeiro já não tem um planejamento, porque vai desse jeito aqui. Se não tem dinheiro, qual que é a primeira coisa que eles deixam de pagar? Fundo de Previdência. Hoje vocês criam situações naquela de PR ou naquela da IR, dizendo que foi recolhido, realmente. E muitas das vezes não colocam a multa, o juro pelo atraso. E quando vem uma auditoria do Ministério da Previdência, pega vocês, e daí vocês tem que recolher juros, recolher multa, uma série de situações. Então, o E-Social vai trazer essa questão também, que vocês têm que recolher naquele prazo fixado na lei de vocês. Eu hoje atendo algumas prefeituras, e graças a Deus, nelas os gestores têm a posição de adiantar um pouquinho a folha, e dentro do mesmo mês já recolhe para o fundo de Previdência, já recolhe o INSS, e não passa nada para o mês seguinte. O que? Ajusta-se essas questões. Então, o E-Social vai buscar as informações... O E-Social vai fornecer essas informações para o Ministério da Previdência Social, que libera a famosa CRP para vocês. Então, todo mundo está assustado com o E-Social, mas, olhando assim, com bons olhos, vai diminuir o trabalho de vocês no futuro. Todas essas informações que vocês hoje têm que informar em diversas plataformas, vai facilitar para vocês nesse sentido. Ministério do Trabalho e Emprego, e, por fim, a Receita Federal do Brasil. Então, vai ficar tudo casadinho nesse aspecto. Todas essas informações que o E-Social vai gerar, elas vão vir para cá, dentro desses entes, buscando a informação. Nós temos um cronograma de implantação que está sofrendo alterações direto. Agora, há dez dias atrás, mais ou menos, recebemos a informação que, para os órgãos públicos, foi para 2021. Volto a frisar para vocês, não trabalhem com esse prazo apertado. Vão fazendo testes, vão, usem a plataforma, principalmente, verifiquem se o sistema de vocês está apto a gerar essas informações. Porque, digamos assim, de que adianta eu ir deixando lá na frente e chegar na última hora não conseguir ter as informações, porque o meu sistema está com erro, está com problema, está isso, está aquilo. Tem que criar um círculo grande para ter essa cobrança dos desenvolvedores de sistemas para habilitar isso. É um programa do governo... Bom, está difícil. Programa do governo federal. Então, trazendo, exemplificando, como mostrar para vocês, praticamente na mesma linha do que é o Tribunal de Contas hoje. É um sistema web e que só serve arquivo de importação. Não existe nenhuma informação que você digita dentro desse programa. É só receptação do arquivo e validação do arquivo.